Não há alguma, há muitíssima iliteracia, ou a falta de iliteracia. Não é só para o digital, é a própria iliteracia da forma como tu transmites aquilo que é uma comunicação normal. Vamos lá ver uma coisa. A passagem para o digital sofreu, e ainda está a sofrer, dificuldades. Mas, no início, falei à bocada do Ricardo Rosa, o início da CIC Online foi explosivo do ponto de vista da excitação social e jornalística, mas o modelo da CIC Online no início mudou bastante, até hoje, não é? E não é à toa que se continua a discutir qual é o modelo do negócio do digital. Eu há uns 5, 6 anos lembro-me de ter feito parte de um painel daqui, nesta escola, sobre discussão do modelo de negócio do digital, a par do modelo de negócio do jornalismo, a par do modelo de negócio da comunicação, e 6 anos envolvidos, estamos mais ou menos na mesma. Mais ou menos na mesma. Passaram 6 anos. Há um ou outro movimento daqui, há uma compra, uma aquisição daqui, há um grupo que cede algumas coisas ou que vende outras, mas a literacia do digital, ou a iliteracia do digital, não passa só pela dificuldade que tu mexeres na internet, que as pessoas pensam que, não, não precisa nada de computadores, eu sou um iliterado digital. Mas a iliteracia vai muito mais além. Tu não perceberes qual foi a disrupção, ou a última grande disrupção da internet, ao ponto de te mudar a vida nos teus comportamentos mais básicos, familiares, sociais, académicos, escolares. Portanto, tudo isso, se nós ainda acharmos que o digital é uma coisa do diabo, nós estamos muito mal. Ainda promover debates sobre o futuro do digital, ou o futuro é o digital, é uma coisa... Eu tenho alguma dificuldade em caracterizar estas pessoas, que sobretudo se estão a dar à sociedade um contributo positivo, ou se acham que estou a dar. O futuro é o digital? Really? Mas onde? Qual é o presente dessas pessoas? Ou qual é... Onde é que começou o passado? O tal bloco que está deslocado de há 20 anos, tenta o colocar hoje num espaço cidadão. O que é um cidadão hoje em dia? Como é que tu caracterizas um cidadão hoje em dia? O que é que um cidadão, se quiseres digital, deve fazer em prol da sua própria sociedade? Há pessoas para quem esta questão nem sequer se coloca. Ou seja, o digital é uma coisa que está lá, está ali, atrás daquele monitor e no meu espaço pessoal, no meu espaço mais ou menos público de partilha com a sociedade, eu tenho outro espaço. E não percebem que a agenda daquilo que os miúdos, às vezes a quem nós damos aulas, já não há o espaço digital e o espaço não digital. Há uma vida. E a vida tem um prolongamento, em casa, na escola, com os amigos, com os namorados, na praia. E o digital não é só uma extensão, é uma parte integral, integrante dessa sua vida. E se tu me falares em, se há multiliteracia digital, há multiliteracia de comunicação. e se há multiliteracia digital, 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 Obrigado.